Música Isabela Andrade é uma das dez alunas da primeira turma do mestrado em turismo do Instituto Federal de Sergipe. Ela já atua como professora universitária de gastronomia e nos próximos dois anos vai desenvolver uma pesquisa que relacione as duas áreas. Sou professora de gastronomia e dentre outros produtos a gente tenta ao máximo valorizar essa nossa gastronomia nordestina. Então como uma das propostas é a gente tentar fomentar essa gastronomia, por exemplo, criando inovações gastronômicas com o uso dos produtos locais. Então você poder utilizar uma carne do sol com um molho de mangaba, então você brincar com a gastronomia, mas valorizando esse nosso insumo. E quando a gente fala dos insumos, claro que estamos falando dos produtos, mas também de todo o artesanato que pode envolver desde um prato diferente, uma apresentação de um suplá, enfim, todo esse entorno com a gastronomia. Na última segunda, 2 de abril, o IFES realizou uma cerimônia para receber os novos alunos. Na oportunidade, o público assistiu a palestra da professora Miriam Rijovski, da Universidade Anhembi Morumbi, de São Paulo. O evento corou os esforços do IFES na oferta da pós-graduação em nível de mestrado. Para marcar a data, os envolvidos na elaboração do curso fizeram o encerramento de placas. O público presente pôde conhecer ainda a estrutura montada para o funcionamento do mestrado. A pró-reitora de pesquisa e extensão, Ruth Salles Gama de Andrade, ressalta as conquistas que fizeram o Instituto chegar ao novo patamar na oferta de ensino. No momento que você constrói uma editora, no momento que você incentiva a publicação, no momento que você incentiva a capacitação, você está arrumando um cenário que venha contribuir para um futuro como esse, que hoje se tornou presente. Nós temos hoje o segundo curso no país de turismo profissional e a gente espera avançar muito mais. Ailton Ribeiro de Oliveira, reitor do IFES, destaca a importância do investimento em pós-graduação. A gente tem encaminhado a CAPES o primeiro projeto e esse primeiro projeto se aprovado, em especial em gestão de turismo, que já existia uma demanda por esse mestrado de várias universidades tradicionais no Brasil e não tinha sido aprovado. Então, nós estamos entrando na era da pós-graduação. Estamos cuidando muito bem do ensino, da pesquisa, da extensão e agora nós estamos entrando numa era que é da pós-graduação.